O vídeo de hoje é o Amores e Horrores de Fevereiro Eu sou a Letícia Secato, seja muito bem-vinda ao meu canal Lembra de se inscrever e deixar o seu like, porque a gente tá na missão de quê? 200 mil inscritos, né gente? Não tô falando disso tem tempo, cadê que bate? Meu Deus! Acho que quem me acompanha já percebeu que no início de vídeo eu sempre indico um aplicativo chamado Hipsta Que é um aplicativo de vídeo e eu estou por lá, mas o Hipsta mudou de nome e agora é Vigol Isso aí, galera, mas continua legal, do mesmo jeitinho meus vídeos estão lá Então vim recomendar o Vigol pra vocês Vai lá e me segue, Letícia Secato, tem um monte de vídeo legal por lá, eu mostro meu dia todos os dias, tá bom? Só isso que eu tenho pra dizer hoje Todo início do mês eu faço um vídeo chamado Amores e Horrores O que significa Amores e Horrores? São experiências boas e ruins com filmes, produtos, empresas, enfim, qualquer coisa da vida Em relação ao mês anterior, então por isso que hoje eu vou falar das minhas experiências, meus produtos, meus filmes e meus estudos De fevereiro, entendeu? Nada Quero pedir pra vocês comentarem aqui o que vocês querem que eu teste ou leia ou assista pra falar no mês que vem Combinado? Dessa vez eu vou começar pelos amores, porque no vídeo passado eu comecei pelos horrores Então, por isso que eu vou começar Então eu vou começar por maquiagem e meio polêmico, tá? O primeiro produto é o quê? Este corretivo da Ruby Rose e o segundo também é a base da Ruby Rose E, cara, não tem como eu falar que eu não gostei Bicho, tipo, foi o meu amor eterno de janeiro, porque isso aqui é muito barato, eu acho que custou 15 reais cada um ou menos E que cobertura top e que cor top e que durabilidade top Mas... quando eu postei lá no meu Instagram que eu tinha comprado essa base, esse corretivo da Ruby Rose Veio uma galera falar que era pra eu tomar cuidado por conta de espinha, que dava espinha, blá 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 E depois eu fui fazer uma ação em São Paulo e a maquiadora falou A Letícia não usa, cara, porque tem muito chumbo Chumbo faz mal pra pele Enfim, galera, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que eu tenho que falar da minha experiência, né? Então, nesse um mês, velho, a minha pele não mudou absolutamente nada Não me deu espinha, não ficou seca, não ficou oleosa, não ficou nada Se faz mal pro futuro, eu não sei dizer porque eu não sei mesmo Então, assim, eu estou recomendando porque o meu mês de fevereiro Eu tô embolando tudo, né? O meu mês de fevereiro, ele foi topíssimo Eu comprei ela no final de janeiro Eu lembro que quando eu fiz o Amores e Horrores de janeiro Que eu postei em fevereiro Eu falei que no próximo mês eu ia falar dessas duas belezinhas aqui E eu amei, gente, sinceramente Eu amei se é proibido, se é permitido pela NASA E é outra história porque não cabe a mim Mas a minha experiência não tem como eu não indicar, cara É bom e barato, sim, entendeu? Então, essa é a minha opinião Caso você não queira comprar por outras opiniões Tá tudo bem, tá tudo sob controle Então, a minha base é a L2 E o corretivo é o... É o corretivo, não sei qual que é Mas eu espero que foque pra vocês verem melhor Esses dois aqui Fica a dica ou não, mas são meus amores Outro amor de fevereiro foi esse iluminador maravilhoso Da Max Love Gente, muito barato Muito barato E é a mesma coisa, tá? A maquiadora falou Letícia, é todo produto barato Não é bom pra pele Tem muito chumbo e blá 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 Enfim Eu não tenho como comprar o Gentle Soft Gentle da MAC Então, eu comprei esse Max Love E eu tô achando ele maravilhoso, brota Como dizer? Porque seria muita hipocrisia da minha parte Tipo, eu não recomendar aqui Porque pode ser que faça Mas eu tô usando, entendeu? Por isso que eu recomendo É esse iluminador aqui Gente, ele é muito lindo Vocês não estão entendendo Mudou E funciona mesmo, sabe? Fica bonito Fica na pele Não perde o brilho com o tempo Não é aquele que eu indiquei que era muito ruim Esse é realmente muito maravilhoso E foi muito barato Meu Deus do céu, como dizer? É, gente 06, achei Isso que eu tava procurando Ele é a cor 06 Tá aqui Não vai focar Porque eu tô com preguiça de esperar Mas é maravilhoso Muito... Deixa eu... Ah, deixa eu mostrar assim, ó Eu coloquei ele pra minha pele Vamos ver se dá pra ver Dá pra ver aí o brilho? Cara, ele é muito, muito... Eu tô muito apaixonada Eu não sei mais sem ele, juro De maquiagem foram as únicas coisas novas Que eu comprei em janeiro Que eu usei em fevereiro E estou mostrando pra vocês agora Pro mês que vem Já vai ter alguma coisinha diferente Tipo, lágrima de unicórnio Que eu comprei esse mês Enfim, vai ser muito legal Daí eu quero recomendar comida Restaurantes Restaurantes Nem me lembro mais Ai, vamos lá Ai, tô animada Restaurante que eu amei Daqui de Vitória e Espírito Santo Pra você que é de Vitória e Espírito Santo Eu nunca tinha ido E eu amei muito Foi o Texas É uma hamburgueria Que fica em Praia da Costa e Vila Velha E, gente, é muito bom Eu sou muito apaixonada pelo Gol Burger E eu senti o mesmo prazer no Texas Mesmo prazer Até mais barato E não peguei fila Então, Texas Te amo Estarei esse mês Vocês nem devem saber da minha existência Mas, enfim Me deem hambúrguer de graça Porque eu amei muito Pra você que é pobre Como eu E não tem dinheiro pra comprar um vinho Absurdo de caro Eu preciso Eu preciso Vem cá, bebê Cara, eu deixei esse restinho Só pra eu mostrar pra vocês Juro Eu vou beber tudo hoje Tipo, se não, não Seja o colo Longe de mim Mãe, você sabe que não é assim Esse vinho aqui é maravilhoso Pra você que gosta de coisinha doce Porque eu gosto de coisa docinha, tá? É o Mioranza Serra Gaúcha Branco Suave Cara, é muito bom Sério, é muito bom É tipo, 30 e poucos reais 26, sei lá Mas não é, tipo, absurdamente caro Também não custa 13 reais, né, gente? Eu bebi antigamente um de 13 Mas aí meu paladar começou a ficar metido Agora já passei pra 30 Eu espero que pare nesses 30 Mas enfim, é muito bom Recomendo Super Mioranza Gente, é muito bom Será que eu posso beber? Não, que eu tenho que dar uma palestra hoje ainda Imagina Chapei, vou lá falar Opa, tudo bom? Leitura, pessoal Eu estava esperando esse momento Porque eu não queria indicar no Instagram Porque aí vocês não iam se emocionar Aqui no Amores e Horrores Mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida Foi eu começar a ler esse livro Gente, o poder do agora É casual Honey, é muito bom esse livro Talvez supere o meu livro favorito Porque ele é maravilhoso O poder do agora Eles mesmos chamam aqui de um guia Para iluminação espiritual E eu não sei se eu chamaria de iluminação espiritual Porque eu acho meio diplomata Mas é um livro que te faz acordar para a vida É viver o agora Esquecer o passado Que a gente tenha o agora, sabe? Não que a gente vai virar hippie agora Deixar de ir para o trabalho Para ir para a praia Mas é uma forma de desligar a sua mente Porque a nossa mente ficou o tempo inteiro Tentando burlar E eu sou uma pessoa extremamente ansiosa E é uma ansiedade Não é uma ansiedade do tipo Por exemplo, hoje eu vou dar uma palestra à tarde Daqui a pouquinho São 11h22 Eu tenho que estar lá daqui a pouquinho Eu não estou ansiosa para isso Eu sou muito tranquila Mas eu sou ansiosa em relação a expectativas futuras Sou ansiosa também com coisas do passado Que me martirizam até hoje Então esse livro te deixa em paz Ele ajuda você a encontrar a sua paz O seu ponto de equilíbrio Tirar todos os seus pensamentos ruins Porque ele diz que a mente não domina a gente Sabe? A gente consegue controlá-la Esse é o poder do agora Você ter a percepção de não se deixar levar Por pensamentos ruins Leia esse livro Eu ainda não terminei Porque eu estou enrolando horrores Mas é um livro que tipo Ele pode ser ruim Do final para cá E mesmo assim vai compensar Porque o que eu já aprendi aqui Já não tem preço Ele custou 30 e alguma coisa Eu comprei no aeroporto Então com certeza é mais barato em outro lugar Filmes! Vocês vão me matar Eu tenho certeza, né? Tem dois filmes que eu assisti Um antigo e um recente Que foi indicado ao Oscar O antigo que eu assisti é The Choice A escolha E é um filme romântico E eu chorei horrores Gente, eu não choro em filme Eu não choro Eu fico tipo Nesse eu chorei, viu? Olha, mas eu chorei foi muito Ele é lindo Ele é maravilhoso Sério Muito bonito Muito lindo E o outro filme que muita gente amou E muita gente odiou Foi indicado ao Oscar Eu nem sei se ganhou Porque eu não acompanhei E dormir É a forma d'água Ou a forma da água Não sei como se fala Cara, eu amei esse filme É um filme viajante, sim Porque ele não condiz com a realidade Mas ele tem um ar romântico muito bonito Uma coisa do amor muito bonita Uma mensagem muito bonita E cada personagem Ele é tratado com muito cuidado Quando eu vejo um filme Eu reparo tudo, gente Vocês não estão entendendo Eu amo arte, teatro, essas coisas Então eu reparo tudo Se tem erro, se não tem Eu não consigo me entregar Esse foi um filme que eu fiquei O filme inteiro entregue Eu achei muito interessante Muito bem feito Parece que é de verdade Eu acho que a ficção Ela tem que ser boa Quando você esquece Que isso não pode acontecer E no filme eu esqueci Que não teria como ter um peixe humano Seja lá o que o cara é Entendeu? Vamos falar de aplicativos Eu falei que eu tinha começado A meditar lá no meu Instagram Inclusive, se você não me segue ArrobaLotisseCK Segue por lá Eu comecei a meditar Mas é uma meditação Que eu não chamo Sei lá Enfim Eu comecei a conseguir Me concentrar na meditação guiada Eu não fico sentada Com as mãos assim Enfim Cada um encontra o seu jeitinho E como que eu consegui fazer isso? Através de um aplicativo Chamado VivoZen Ele é muito bom Algumas coisas são pagas Mas tem meditações gratuitas E dependendo da época Dá pra identificar com o momento Que você tá passando Então tem autoestima Insegurança Blá, blá, blá Nem tudo é grátis Como eu disse Mas isso tá escrito Quando você vai baixar o aplicativo Mas o que é grátis Já me ajudou bastante Assim Todo dia antes de dormir Eu coloco a meditação guiada E eu relaxo muito Eu me sinto em paz E eu durmo em seguida Isso me ajuda muito Porque tem muita dificuldade Para dormir Então fica a dica VivoZen Deixa eu mostrar o ícone Para vocês Para não ter erro É esse aplicativo Aqui Cadê? Dá pra ver aí? Esse aplicativo aqui É um bonequinho Ai, não quer clicar Aí Outro aplicativo Que eu não posso deixar de indicar Tive uma experiência incrível É o Chip Cadê ele? Chip, Chip Cadê você? Chip é uma nuvenzinha Laranja É um aplicativo igualzinho ao iFood Mas ele é mais top Porque tem tudo É livraria É floricultura E aí quando eu descobri esse aplicativo Na verdade eu descobri porque O meu parceiro Sérgio está nele E eu fui pedir um hambúrguer E vi que tinha várias coisas E aí eu falei no meu Instagram Que eu tinha gostado muito do Chip Porque tinha floricultura E eu falei Aproveita e manda flores Para sua namorada Sem sair de casa Daí O dono do aplicativo Me mandou flores, gente Vocês não estão entendendo Quem me acompanha no Instagram Viu Foi tipo What? Chega de amores por hoje Não é mesmo? Vamos falar de horrores Gente, sinceramente Eu não ia colocar nada de horrores Porque eu não tive nenhuma Tipo assim Experiência Péssima Que não é uma empresa Foi tudo muito em paz Em fevereiro Graças a Deus Mas Eu não consigo ficar Com aquele sentimento De eu poderia ter dito E não disse, tá? Infelizmente Teve um aplicativo De meditação Que eu baixei E eu odiei Mas Eu não queria falar Porque eu amo a Jugos Foi o aplicativo Zen O aplicativo dela Eu amo ela Eu vejo todos os vídeos dela Foi um Se eu tivesse que indicar Um canal hoje Eu indicaria o dela Porque ela fala muito bem Das coisas Só que Por que eu odiei O aplicativo dela, cara? Porque quando você baixa Tá escrito grátis Mas só é grátis pra baixar Não tem nenhuma função Gratuita Tudo você tem que pagar E é caro Tipo, muito caro Tipo O aplicativo mais caro Da sua vida Entendeu? Então assim Eu tenho certeza Que deve ser muito bom Porque ela é sensacional Mas como eu não tinha Essa experiência com a meditação Eu não sabia Se eu ia gostar ou não Não tem como eu pagar Tipo, na hora Muito dinheiro Eu não lembro mais Quanto era Mas era tipo, muito caro Tipo, 70 reais Eu não sei Era muito caro, cara E eu não consegui testar Entendeu? Aí tinha Ah, você pode testar Não sei quantos dias Grátis Mas esse já tinha que pagar Depois eu pensei Como que eu vou cancelar? Entendeu? E aí então Foi o único horror De fevereiro Porque não tem função nenhuma E você tem a ilusão De que é grátis Se tivesse pelo menos Umas três ou quatro Meditações free Eu ia poder testar Como não tem Eu não pude Fiquei chateada Baixei, desbaixei, entendeu? Mas não queria falar mal dela Porque eu gosto muito Do conteúdo dela Desculpa, Ju Sei que você nunca vai ver isso Mas estou com a consciência pesada Mas eu tinha que falar Porque eu sou verdadeira Bom, galera Então é isso Comenta aqui O que vocês querem ver No mês que vem De teste E espero que vocês comprem Alguma coisa Pra aproveitar, tá? Dessas diquinhas Um beijo Tchau